Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Kabum! É o cartão Visa Gold do Banco do Brasil é um cartão internacional, hein? E o melhor de tudo é sem anuidade é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira Belchará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo, parabéns sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço, tudo de bom gente, chegou meu cartão Kabum Visa Gold do Banco do Brasil Internacional e sem anuidade com o cartão Kabum você pode comprar em até 24 vezes junto ao site Kabum e ter os benefícios junto ao Banco do Brasil e a bandeira Visa Gold vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem? veja o cartão de crédito Kabum é um cartão digital feito do universo gamer o cartão não cobra anuidade nunca aquisição do cartão no site do Kabum com a opção de efetivar a primeira compra com o cartão virtual no momento da solicitação ou seja você é aprovado com o cartão virtual pode fazer a primeira compra no site Kabum inteiramente aí através do cartão virtual o cartão tem a tecnologia por aproximação contactless benefícios OnoCard benefícios Visa gerenciamento via WhatsApp e aplicativo do BB benefícios e condições diferenciadas para compras nas lojas Kabum pedindo cartão na sua primeira compra junto ao Kabum você ganha 5% de desconto certo? mas se você é um cliente Prime Ninja com o cartão Kabum você ganha 10% na sua primeira compra você pode parcelar em até 12 vezes sem juros com cartão também agora vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem pela bandeira Visa Internacional Gold veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também garantia estendida original serviço de assistência em viagem proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial vai de Visa Visa Checkout esses são alguns dos benefícios do seu cartão Kabum Visa Gold Internacional do Banco do Brasil gente está aí para vocês meu novo cartão do Banco do Brasil Visa Kabum lembrando que o limite é compartilhado com outros cartões do BB portanto se você já tem um cartão do Banco do Brasil lembre-se que o limite pode ser compartilhado também tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Sérgio Daniel um grande abraço Nath Seres um grande abraço Glove Silva um grande abraço Clauton Fernandes um grande abraço Luciano Luiz de Souza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço 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 um grande abraço